o que é meu bem que que ele falou para ela meu bem essa casa investir na bolsa de valores rapaz não usa nem aquela área mais que ela não usa nada não usa nada não é um lugar para eventos tirar aquelas plantas velhas aqueles vasos velhos dá uma limpada arrumada naquele lote lá tá horrível tá aquelas plantas velhas seca lá que não presta para nada deixa acumular sujeira velho eu não acredito você acredita que eu deixei para ela falou falou desse jeito nossa meu bem se fosse eu não usa mais aquela área não faz nada lá mais não tem sentido que uma casa que é tamanho seguinte nossa senhora se fosse eu no lugar dela é que coisa mais sem noção né que falta de carinho né meu bem né pois é você você nunca falaria mesmo né para vender a casa colocar defeito nas plantas é longe nossa é verdade viu gente então não fala isso porque as plantas é muito importante para uma mulher viu é a gente tá viva só a minha moda eu não sei não falei que mais que eu queria ser coitado e chama nós para mim isso no 27 no dia viu tá viajando é esse canto aí eu tenho que fazer a missa pensa então tá bom dia aí para vocês pessoal